Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. No dia que você quiser fazer algo que você não está conseguindo fazer, que você tem um objetivo e você não está conseguindo fazer, assuma um compromisso público. Meu, depois que eu disse que aqui no canal ia postar vídeo todo domingo e terça, ai, 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 hein? Hoje eu tô espirrando horrores, horrores, com aquelas crises alérgicas assim, uó, mas eu tô aqui ó, tô aqui gravando pra vocês porque eu disse pra vocês que ia ter vídeo todo domingo e toda terça. Então quando eu espirrar você diz saúde, combinado? Combinado, roda a vinheta. Voltei e já vou deixar aí você um tempinho pra me dar um like, eu tô merecida, hoje eu tô com esse nariz assim meio uó, como eu já falei, então curta aí, Vou dar esse tempinho pra você, coisa ligeira, rapidinha. Foi? Show! Hoje eu vou falar pra você, noiva, noivo casal, ou até você profissional que não tem ainda esse conhecimento, eu vou falar como você pode casar, validar o seu casamento na igreja católica, apostólica, romana, mas fora da igreja. Na igreja católica hoje, o casamento ele é validado dentro do templo católico, pelas razões da igreja católica e eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? E tem casais que são participantes intensos da igreja católica que querem que pra eles só vai ser válido se for na igreja católica apostólica romana, não sei se você sabe, mas existe a igreja católica apostólica anglicana, que não tem nada a ver com o Vaticano nem com o Papa, tá bom? Anglicana. Então focamos aqui na católica apostólica romana. E você quer casar fora, quer fazer uma cerimônia ao ar livre, quer estar frente à natureza ou no campo ou mar, não sei onde é que você quer, mas você sabe que não é dentro do templo. Então esse vídeo é pra você. Ok. Recentemente eu tive alguns casais nessa perspectiva, nesse perfil e entrei em contato com a diocese aqui da minha cidade natal RN e tirei várias dúvidas com o diácono, já falei com o diáconos também e já falei com o responsável pela diocese aqui de natal. E os dois me disseram uma informação muito clara. Essa questão pra igreja católica ainda é essa mesmo, tem que ser dentro do templo católico para validar. Porém, existe uma ou duas saídas, vai depender. Sendo que essa alternativa, essa saída, você só vai encontrar falando diretamente com o padre que vai celebrar o seu casamento, tem que ser com o padre que vai celebrar o seu casamento, tá bom? Você precisa conversar com ele, dizer pra ele a importância que é pra você casar na igreja católica apostólica romana, mas que você gostaria muito de fazê-la em um local aberto ao ar livre. Porque uma das soluções que ele pode trazer pra você é fazer a cerimônia de casamento oficial na igreja, no templo. Por exemplo, você vai casar no sábado, você faz essa cerimônia na sexta e ao sábado ele vai fazer uma bênção ao ar livre. Você vai ter ali todos os seus padrinhos, todos os seus convidados, já que você sempre sonhou, ele vai dar aquela bênção. E aí ele vai explicar naquele momento que já houve a oficialização do casamento na igreja católica, ele vai explicar e vai sim dar uma bênção pra você. Conversa com ele, porque cada padre tem os seus posicionamentos. Tem padre que no dia da bênção ele faz o cortejo normalmente. Tudo que tem no dia do casamento da sexta-feira, vamos supor, vai ter no sábado. Exceto assinaturas, porque essas já foram feitas na sexta-feira. Tá certo? Entendeu? Então se você quer casar na igreja católica apostólica romana fora do templo, essa é uma solução. E existe também diáconos que fazem esse tipo de cerimônia, mas o diácono ele só entra em ação depois que o padre daquela igreja libera o diácono para fazer aquela cerimônia. Não é que você vai falar diretamente com o diácono e ele automaticamente vai fazer. Existe toda uma comunicação interna da igreja. Por favor, se tem algum padre me assistindo e eu estiver equivocada em algum ponto, eu estou muito aberta a essa informação. E se você quiser, se eu me passa aqui, ou alguém que sabe mais dessa informação que eu me passa aqui, que eu me retrato e faço outro vídeo. Mas essas informações que eu estou dando aqui, foram informações que eu recebi de padres aqui da minha localidade. Não é algo que você, ah, eu vou só falar com o padre, vou explicar pra ele. Tem padres que vão ser mais abertos a esse tipo de cerimônia e acordo, eu vou chamar de acordo, porque é um acordo entre o celebrante e o casal. E tem padres que não são muito abertos a esse tipo de cerimônia. Então você precisa conversar com o seu celebrante, aquele que você escolheu. E eu falo pra você que o ideal é que você crie, se você não tem, que você crie uma intimidade com esse celebrante. Que você conte o porquê, que você explique pra ele, valide o porquê que você, naquele momento, quer fazer uma cerimônia, uma celebração fora do templo. Porquê que você acredita que vai ser bacana, enfim. Converse com o seu celebrante. Não adianta falar só com o seu cerimonial. Nesse momento você precisa ser muito clara e muito direta com o celebrante do seu casamento. Deu pra entender que tem saída? Deu pra entender que tem alternativa? Então vai lá, conversa com ele, sejam muito claros. Vai lá o casal explicar tudo direitinho e depois me conta aqui se deu certo. Beleza? E se você lembrou de alguém que quer fazer um casamento nesse sentido, já compartilha. E lembra que eu deixei um tempinho pra você curtir. Se você não curtir, eu vou curtir agora. Beleza? Combinado? Beijo, bom casamento pra você e até o próximo vídeo. Sucesso!